Um homem identificado como Rogério Souza Silva, de 32 anos, foi vítima de um acidente de trabalho ocorrido na zona rural de Cerejeiras. Rogério estava trabalhando dentro de um silo, quando uma das paredes se rompeu e acabou prensando o trabalhador soterrado nos grãos de milho. Rogério estava acompanhado de um colega que também trabalhava no local, que ao presenciar o ocorrido, imediatamente buscou por socorro, informando aos demais trabalhadores a respeito do caso. Colegas de trabalho, juntamente com o corpo de bombeiros, retiraram Rogério inconsciente de dentro do silo e foi encaminhado ao hospital, mas infelizmente Rogério não resistiu à gravidade e morreu. O trabalho de resgate de Rogério durou cerca de 30 minutos.